Comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo, tudo que você quiser Só não compra a salvação que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco, a sua vida está arrumada Você entra no seu carro, sai a todo disparado Mas não pensa que um dia vai finalizar esta jornada E não tem a salvação que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra, porque ele é um comprador Já comprou bem caro com seu sangue e seu amor A Bíblia diz que é difícil um rico entrar no céu Porque o seu coração está preso no dinheiro Porém se um homem rico com Jesus se consertar Terá de Deus o perdão e no céu vai descansar Bate, 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 bate coração Bate e não para de bater Bate, bate, bate coração Porque eu preciso tanto de você Bate meu coração companheiro Ainda não é hora de parar Vejo que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Vejo que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração amigo Você precisa se reanimar Pois não chegou a hora de parar Pois Deus está contigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta que Deus quer falar com você Ah, esqueci Amém